E ontem a equipe de transição apresentou a primeira sugestão de texto da emenda à Constituição que vai garantir 600 reais para o programa de transferência de renda do governo federal no ano que vem. A sugestão do governo eleito para o texto da proposta de emenda à Constituição foi entregue ao fim do dia no Congresso. A expectativa é que a PEC da transição seja aprovada ainda neste ano para garantir, entre outras coisas, a manutenção do valor de 600 reais para o programa de transferência de renda do governo federal. Ela retira do teto o Bolsa Família, o Bolsa Família, os 600 reais e os 150 reais por criança com menos de 6 anos de idade. O mais difícil aqui no Senado não é a tramitação, é a gente chegar a um entendimento de qual seria o texto mais adequado. No Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, o presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, entregou também nesta quarta-feira uma série de documentos com diagnósticos sobre a máquina pública. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. Mais cedo foi divulgada a composição final da equipe de transição de governo com novos integrantes dos grupos técnicos. A senadora Cátia Abreu na agricultura, pecuária e abastecimento, o governador Hélder Barbalho e o senador Randolfe Rodrigues para o Núcleo de Desenvolvimento Regional. No meio ambiente, farão parte as ex-ministras Marina Silva e Isabela Teixeira. No grupo de povos originários, Sônia Guajajara e Joênia Wapixana. E na saúde, os médicos Ludmila Rajar e Roberto Calil Filho.